Paz seja convosco, amém? Graças a Deus por estarmos aqui Quero agradecer ao apóstolo César, ao apóstolo Sônio, ao pastor Regão Pela oportunidade que vocês me dão para falar com vocês nesta manhã Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17 1 Samuel capítulo 17, versículo 55 Capítulo 17, versículo 55 A 58 Vendo, porém, Saúl sair Davi a encontrar-se com o Filisteu Disse a Abner, o chefe do exército De quem é filho este jovem, Abner? E disse a Abner, vive a tua alma, ó rei, que não sei Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi, de ferir-os o Filisteu Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saúl Trazendo-o na mão a cabeça do Filisteu E disse-lhe, Saúl, de quem é filho, jovem? E disse-lhe, Davi, filho de teu servo, Jessé, o Benenita Amém Pai maravilhoso, fala conosco nesta manhã Espírito Santo, me ajude a transmitir aquilo que é necessário também nesta manhã Espírito Santo, o Senhor conhece o nosso coração O Senhor conhece a nossa vida O Senhor sabe de que precisamos neste momento, agora, ouvirmos, Senhor Que a tua graça seja sobre mim E a tua graça seja também sobre teu povo nesta manhã Que o teu nome seja exaltado, honrado e glorificado para todo o sempre Nós te agradecemos, Senhor Permanece conosco, em nome de Jesus Amém Pode assentar-se, meus irmãos A natureza da honra A palavra grega para honra é timé E numa tradução bem simples quer dizer valorização Quando se pronuncia no grego timé Logo se pensa em algo muito valioso Precioso Algo de peso Tal como o ouro Você não coloca uma joia de ouro na sua caixa de parafusos Em vez disso, você a separa para um lugar de honra Você olha para uma joia com um olhar favorável Qual é o valor que as pessoas que estão assentadas aí ao seu lado Tem para você? Ou ainda, qual é o valor que o seu pastor tem para você? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 O apóstolo Paulo disse E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós Primeiro a pessoa e depois o trabalho E que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam E ele continua a dizer E o que os tenhais em grande estima Respeito Respeito e amor por causa da sua obra Algumas pessoas dizem Para que eu o honre primeiro Ele terá que conquistar o meu respeito primeiramente Na verdade, não devemos pensar assim Temos que pensar que Quando alguém está acima de nós Tal pessoa já tem o nosso respeito O antônimo, ou seja, o contrário de honra É a desonra No grego, a palavra desonra é Atimia Algumas definições de atimia Da palavra desonra é Não demonstrar respeito ou o devido valor Não tratar de forma valiosa e preciosa Desonra é tratar de forma comum Ordinária ou ordinário E não de forma extraordinária Quando se fala em desonra a um grego Ele pensa em algo comum Superficial E de que nos desfazemos facilmente Sabe quando desonramos a Deus? Pastor Negrão falou aqui ontem É quando colocamos pessoas desleais A continuarem como sacerdotes A outra maneira Quando desonramos a Deus É quando desobedecemos a sua palavra Que é o caso do jovem profeta Em 1ª Reis, capítulo 13, versículo 8, versículo 9 Este jovem profeta Teve um ministério curto Relâmpago Por não ter equilíbrio Colocando o desejo das pessoas Acima da vontade de Deus Por não honrar a palavra de Deus O jovem profeta foi despedaçado por um leão Agora Quer saber por que Desonramos as pessoas? Sabe por que é difícil respeitar as pessoas? Porque estamos demasiadamente cheios Da nossa própria importância E da nossa própria honra Estamos tão absorvidos na nossa própria honra Que não consideramos os outros superiores E nem preferimos dar honra uns aos outros Pastor Negrão também observou ontem Quando Jesus estava ou esteve em Nazaré A Bíblia diz que ele não pôde ali realizar muitos milagres De acordo com Marcos, capítulo 6, versículo 5 Não pôde fazer ali nenhum milagre extraordinário Se não curar os poucos enfermos Impondo-lhes a mão Ou seja Ninguém era conduzido a Jesus Nenhum doente era levado a Jesus Nem mesmo os doentes que podiam Se apresentavam a Jesus Os moradores de Nazaré Preferiam ver seus queridos doentes Do que vê-los sendo curados por Jesus Mas olha uma coisa interessante Provavelmente Nazaré Foi a cidade que mais viu Jesus Do que qualquer outro lugar Jesus viveu em Nazaré durante 30 anos Mas olha que coisa interessante também Mas Nazaré foi também a cidade que menos se beneficiou do poder e dos milagres de Jesus Honra A natureza da honra Em Nazaré Jesus não pôde fazer muitos milagres Não porque não queria fazer Não porque não se tratava da vontade de Jesus Mas a falta de honra Mas a falta de honra o conteve É como se o Senhor fosse restringido por reter-lhe a honra Vou explicar melhor essa questão Você sabe por que a África tem experimentado os maiores milagres atualmente? Como ressurreição dos mortos Cura de cegueira Paralíticos andam Os surdos ouvem Os mudos passam a falar E tantos outros milagres Você sabe por que ela está experimentando os maiores milagres? Porque simplesmente esse país Abriu as portas para o Evangelho de Cristo Para os pregadores como T.L. Osborne e Reinhard Bonk Agora prestem atenção Estes mesmos pregadores Voltam ao seu país de origem Pregam as mesmas mensagens Possuem a mesma unção Desenvolvem o mesmo ministério Mas apenas algumas dores de cabeça Algumas dores de coluna São pessoas curadas em suas reuniões E por que? Por causa da honra Segundo nos conta a história É que estes pregadores Osborne e a sua esposa Daisy E Reinhard Bonk São vistos pelos africanos Como homens e mulheres enviados de Deus E são tratados como realeza neste país Lembra do que disse no início Você olha para uma joia com olhar favorável De estima De apreciação Atos capítulo 2 versículo 43 Diz que Muitos prodígios e sinais Eram feitos por intermédio dos apóstolos Sabem por que? Porque no início deste mesmo versículo Diz que em cada alma havia Temor Temor é o mesmo que reverência e respeito Por acaso não seria honra? A igreja que sabe honrar seus líderes Experimentar Experimentará Os maiores milagres e maravilhas dos céus Por isso eu quero dizer Nesta manhã Tempo das Águias Fiquem espertos Quanto a isso Irmãos Comece a mudar O seu jeito A sua atitude A sua postura O seu comportamento As palavras que você está falando Estando perto Ou longe do seu pastor Como a honra Ela é demonstrada Podemos ter três atitudes Em relação a alguém Podemos honrá-lo Podemos reter a honra Ou podemos desonrar Honrar Reter Ou desonrar Quando honramos alguém plenamente Então vamos receber a plena recompensa Quando se honra parcialmente Ou seja, quando retemos Então vamos receber a recompensa parcial E quando desonramos Não haverá nenhuma recompensa É o que diz em 1 Samuel 2,30 Aos que me honram Honrarei Porém os que me desprezam Serão desmerecidos Muitas vezes pensamos que Quando não honramos Vamos sair ganhando Mas na verdade perdemos Quando deixamos de honrar Perdemos Cada resultado que obtemos Está ligado com a devida honra A origem da honra Aonde nasce a honra De onde vem a honra Do coração Toda a honra A alguém Tem origem No coração Em Jeremias 29,13 Por intermédio do profeta Deus disse Visto que este povo Se aproxima se aproxima de mim Se aproxima de mim E com a sua boca E com seus lábios me honram Mas o seu coração Está longe de mim A origem da honra Quem deve ser honra Quem deve ser honra De acordo com o apóstolo O apóstolo Na sua primeira carta Capítulo 2,17 Pedro diz que todas as pessoas Devem ser honradas O apóstolo O apóstolo O apóstolo Pedro diz Tratai a todos Com honra Amai os irmãos Temei a Deus Honrai o rei Nas palavras do apóstolo Pedro Todos podem ser honrados Tanto um garçom Como um médico Um exemplo clássico Que Jesus deixou Do que é honrar a todos Ao narrar a parábola Do bom samaritano O bom samaritano Se moveu de íntima compaixão Diz a Bíblia Ou seja A honra tem origem No coração O bom samaritano Dedicou tempo Dando os seus primeiros socorros E depois colocando-o Numa hospedagem Pagando-lhe a estadia De dois dias E tudo isso fazendo Alguém Que não conhecia Em Romanos Capítulo 13 Versículo 3 ao 7 O apóstolo Paulo Ele fala das autoridades Autoridades civis Paulo enfatiza Todas elas Municipal Estadual Estadual Ou Federal Se trata De um policial Se trata De um bombeiro Se trata De um vereador O prefeito Ou um membro Legislativo Um governador Um juiz Um senador Ou qualquer Ou qualquer Outra pessoa Que ocupe Um cargo Em alguma área Mencionada E por três Vezes Neste capítulo Paulo diz Que as autoridades Civis Estão A serviço De Deus Como podemos Como podemos dizer Que tememos A Deus Que não Vemos Quando não Conseguimos Honrar Aqueles que Estão Conosco Ou sobre Nós A quem Vemos Com circunstância Não se deve Honrar Pastor Negrão Citou Aqui Ontem Provérbios 26 1 E esse Versículo Ele fala Sobre O homem Insensato O homem Orgulhoso Arrogante Que espalha Calúnia Contenda Entre os irmãos Alguém Com intenção Má Nunca seremos Sábios A honrar Alguém Com um Comportamento Pecaminoso O apóstolo João Fala muito Na sua Segunda Epístola E ele Nos exorta A se afastar Desses A não Encorajá-los No que estão Fazendo Porque Senão Estaremos Sendo Cúmplices Dos seus Pecados Agora Voltemos Para o texto De Samuel 17 55 A 58 Após Davi Matar O gigante Filisteu Saúl O comandante Do exército De Israel Não procurou Saber Quem era Davi Não procurou Saber A sua idade Onde morava Ou a sua Ocupação Mas Procurou Saber Quem era O seu pai E por que Que Saúl Queria saber Quem era O pai Desses jovens Estudiosos Da Bíblia Acreditam Que havia Três possibilidades A pergunta De Saúl A primeira Era que Saúl Queria conhecer Saber Sobre o homem Que havia Tido Tal filho A segunda Possibilidade Seria que Saúl Quisesse Que o seu pai Que Jessé Trabalhasse Com ele E a terceira Possibilidade Seria Para Honrá-lo De quem Você É filho Foi a Pergunta Que o Rei Saúl Fez Ao Jovem Brasil Dentre Tantas Lições Que Davi Nos Deixou É Que Nós Podemos Honrar As Pessoas É Que Nós Podemos Honrar Os Nossos Pais Que Eu E Você Podemos Honrar A Nossa Família Por Meio Das Nossas Atitudes Davi Venceu O Gigante Filisteu Quando Você Vence Toda A Sua Família É Honrada Você Nunca Representa Apenas A Si Mesmo Mas Você Representa As Pessoas Você Representa Todo O Grupo A Qual Pertence Pensando Assim A Honra Pode Ir Além Das Nossas Fronteiras Da Nossa Família Quando Tomamos Uma Decisão No Nosso Trabalho Estamos Representando A Nossa Empresa Desde A Mais Modesta Função Até O Alto Cargo Nossas Atitudes Carregam O Nome Da Empresa E Aquilo Que Fazemos E A Maneira Como Fazemos Pode Ajudar A Construir Ou A Destruir Quando Se Pratica A Corrupção Quando Se Descuida Do Controle De Qualidade Se Falamos Mal Da Empresa Ou Se Atendemos Mal Um Cliente Todos Esses Atos Por Menor Que Possam Parecer Podem Gerar Prejuízos E Afetam A Honra E A Imagem De Uma Organização Desonra Desrespeito Traz Prejuízo A Honra Não Se Constrói Apenas De Grandes Vitórias Davi Não Ficou Esperando Que Surgisse Um Gigante Para Que Ele Pudesse Derrubá-lo E Só Sem Honrar O Nome De Seu Pai E De Sua Família Não Davi Fazia Isso Nas Tarefas Mais Simples Do Dia A Dia Ele Cuidava Do Rebanho Do Seu Pai Levava Comida Para Seus Irmãos E Trazia Notícias Dele Foi Exatamente Isso Que Paulo Falou Aos Romanos No Capítulo 12 Versículo 10 Preferindo Preferindo Em Honra Uns Aos Outros Seja Na Igreja Seja Em Casa Seja No Trabalho Seja Na Rua Seja Em Qualquer Lugar Em Qualquer Atividade Dê A Preferência Ao Outro Aquilo Que Jesus Disse O Que Vocês Querem Que Os Homens Vos Façam Fazer Vós Também E Eu Quero Encerrar Dizendo Não Perca A Oportunidade A Chance Que Você Tem De Honrar A Oportunidade De Honrar Ela Vem Na Sua Vida Mas Pode Passar Sem Fazermos Nada Honre As Pessoas Com As Suas Palavras Honre As Pessoas Com As Suas Atitudes Honre As Pessoas Com Os Teus Pensamentos E Então Se Prepare Para Receber O Teu Galatão Amém Amém Eu Quero Chamar Aqui Os Nossos Pastores Venham Aqui Pastor Eu Quero Que Vocês Fiquem Aqui Por Gentileza Venham Aqui Pastor Que Vocês Fiquem Um Ao Lado Do Outro Lá Lugar Você Vai Aqui Na Na Fiquem Pode Ficar Pelando Se for Necessário Nas laterais Mas Meus Irmãos Quando Nós Recebemos As Pessoas Nós Recebemos A Cristo E O Seu Pastor É Aquela Pessoa Que Previve Você No Senhor Deus E Você Pode Fazer Algo Para Talvez Você Olhe Para Sua Igreja E Diz Assim Pensa Assim Por Que Não Acontece A Sua Mas Eu Pergunto Nesta Manhã Como Você Olha Para Ele Ele Te Dá A Mão Direita Para Te Cumprimentar E Você Da Esquerda Para Ele Chega Num Ambiente E Parece Que Está Chegando Num Ambiente Qualquer Com Como Você O Vê Que Você Conversa Perto Dele Você Diz Palavrão Perto Dele Você Xinga As Pessoas Perto Dele Quais Quais São As Nossas Atitudes Perante Homens Mulheres Isso É Um Que Ele É Para Mim O Que Ela É Para Mim Paulo Paulo Diz Que Nós Devemos Reconhecer Aqueles Que Trabalham Entre Nós Quando Foi A Última Vez Que Você Disse Pastor Isso É Mão Maravilhoso Muito Obrigado Quando Foi Que Você Abraçou Seu Pastor E Disse Pastor Obrigado Por Aquela Palavra Quando Foi Descubra Que Nós Podemos Fazer Isso Mas Descubra Atitudes Que Você Possa Fazer Para Honrar Recebe Atitudes Você Pode Honrá-lo Com Palavra Você Pode Honrar Os Passamentos Que Honra Que Ela Nasce No Coração Você Teve Um Encontro Com Jesus Meus Irmãos Você Aceitou Recebeu Jesus Cristo Em seu Deus Você Está Ali Sendo Pastoreado Obrigado Abençoado Mas como é que você diante de Ti, primeiramente pedi perdão, pelos nossos pecados, perdoa-nos, por deixar de honrar aqueles que me enviaste, nossa vida, por não respeitarem e submeter, aqueles que estão acima de mim, em autoridade, assim como por não honrar, os que estão sendo no meu nível, ao mesmo tempo por não valorizar aqueles que estão sob a minha autoridade, e finalmente por não honrar todos os homens e mulheres que atravessaram o meu caminho, eu peço que o Senhor, limpe de todos os meus pecados com o preço do sangue de Jesus, pois me arrependo da minha insensibilidade, para com os meus pecados, peço que Tu envolvas meu coração e a minha alma na verdadeira honra, desejo que o temor do Senhor e o amor de Deus sejam derramados amplamente em meu coração, estou pedindo que faças em meu coração arder assim como o teu coração anseia, por ver homens e mulheres valorizados, amados, respeitados e honrados, peço isso com fé e recebo nesta hora, e façam esta oração em nome de Jesus, eu vou pedir que dois ou três de vocês, de cada igreja, você viesse aqui, você pelo menos orasse um pouquinho para o seu pastor, e dissesse algo para ele, que você planejasse com ele, talvez essa semana, pastor, vamos tomar um café junto, vamos sopar um sorvete, vamos comer um pedaço de pizza, vamos tomar uma Coca-Cola, Há muitas maneiras de você honrar e respeitar o Senhor, há muitas maneiras, vamos tomar um pedaço de pizza, 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 Amém. 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 Amém.